As quatro tartarugas foram encontradas mortas por nadadores na manhã desta terça-feira. Elas estavam com redes amarradas às barbatanas. O projeto de monitoramento de praias foi acionado para recolher e analisar a causa das mortes. Os animais foram encontrados aqui na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo o grupo que achou as tartarugas, outras duas já foram encontradas na mesma situação só este ano. Quem frequenta a praia diz que cenas como essas não são raras. A Margarida mora de frente para o mar. Nada todos os dias e sempre se depara com esse problema. Tartarugas amarradas em linhas, tartarugas mortas já em avançado estado de decomposição, muito lixo na praia, garrafa pet, pedaços de linha gigantescos. Esta médica veterinária explica que as mortes das tartarugas são causadas principalmente pelas redes de pesca. Aqui no Brasil e no mundo, porque elas são animais pulmonados, elas precisam subir a superfície para respirar. Então quando elas ficam presas em redes de emale, elas morrem afogadas. As tartarugas mortas são da espécie verde. Elas nascem em ilhas oceânicas e na juventude vêm para a costa em busca de algas para se alimentar. A morte desses animais pode impactar em todo o ecossistema marinho. Existem algumas espécies de tartarugas que consomem, que a predominância de sua dieta são águas vivas, como a tartaruga gigante. Então quando existe um declínio na população dessa espécie, você vai ter um boom de águas vivas. Enfim, todo animal tem o seu papel dentro da cadeia alimentar. Nós entramos em contato com a empresa responsável pelo monitoramento das praias, mas não tivemos retorno.